Ele é a minha luz, Ele é a minha força Quando eu pego a minha cruz O Senhor, Pai da minha vida Tu és o Senhor, nunca mudarás Tu és o Senhor, Pai da minha vida Tu és o Senhor Yahweh, oh, 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 oh Oh, 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 oh We bow them and worship Yahweh Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias dobrados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte Olá família O Sol Gospel já está no ar Com a mesma luz Com o mesmo amor Sejam todos bem-vindos mais uma vez a JMN TV e ao programa Sol Gospel Você que está acalmado Rápidas melhor Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Aleluia Muito tenho por festejar Minha festa é obedecer Muito tenho por festejar Minha festa é obedecer Porque Jesus é que me libertou Da minha mãe Ele me fez nascer Porque Jesus é que me libertou Da minha mãe Ele me fez nascer Da Nigéria Vamos acompanhar a belíssima voz do ministro de louvor David G Contento de louvor Yahweh Mas que palavra acompanhou Música Amém. 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 Oh, Yahweh. Yahweh. Oh, yes. We lift a voice and we worship the King of Glory. Hey! Oh, King of Kings, the Lord of Lot. The Master of the Universe. Yahweh. 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 Amém. 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 Em seguida, vamos acompanhar a belíssima voz de Natália Braga, com o tema de louvores, Deus está te ensinando, Deus está te ensinando, minha amada, meu amado. Não se desanime, acompanhe. Amém. Amém. A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda E enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Filho, estou te montando Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando E ilumine os nossos pensamentos Seu gospel literalmente é uma festa Obrigada pelo carinho da vossa audiência Que Deus vos abençoe Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia O nosso muito obrigado O nosso muito, muito, muito obrigado Amém Vamos acompanhar a belíssima voz Do nosso querido irmão Fernando Manuel Manuel Nem tudo na vida é azar Às vezes é a prova da sua fé É verdade Nem tudo na nossa vida é azar Às vezes é a prova da tua, da minha, da nossa fé Acompanhe o vídeo, Cleo Acompanhe o vídeo, Cleo Nem tudo na vida é azar Nem tudo na vida é azar Nem tudo na vida vale azar Às vezes é a prova da sua fé Nem tudo na vida é azar Nem tudo na vida é azar Nem tudo na vida é azar Às vezes é a prova da sua fé Só porque não tem filho é azar Falta de emprego é razar Muitos problemas valem razar Às vezes é a prova da sua fé Só porque não tem filho é razar Falta de emprego é razar Muitos problemas valem razar Às vezes é a prova da sua fé Nem tudo na vida é razar Nem tudo na vida é razar Nem tudo na vida vale razar Às vezes é a prova da sua fé Fala Jesus Chama Jesus na tua vida, na tua família Quantas vezes você padeceu Quantas vezes você chorou Você pensava que é razar Na tua vida, na tua família Toda hora vem teu negócio aí abaixo Mas será que é razar isso na minha família, na minha vida? Nem tudo na vida é razar Nem tudo na vida é razar Nem tudo na vida vale razar Às vezes é a prova da sua fé Nem tudo na vida é razar Nem tudo na vida é razar Nem tudo na vida vale razar Às vezes é a prova da sua fé Às vezes você pensa Tem vezes você pensa Então te enfeitiçarei Às vezes você pensa Jesus te abandonou É só prova da sua fé Tem vezes você pensa Mas sorteio Tem vezes você pensa Tem vezes você pensa Então te perseguirei Tem vezes você pensa Jesus te abandonou É só prova da sua fé Nem tudo na vida é razar Nem tudo na vida é razar Nem tudo na vida vale razar Às vezes é a prova da sua fé Nem tudo na vida é razar Nem tudo na vida é razar Nem tudo na vida vale razar Às vezes é a prova da sua fé Fala Jesus Na tua vida, na tua família Jesus Sou forte pra provar a minha fé Dá só minha bênção Me dá só minha bênção Me dá só minha bênção Me abençoa, sou ebapa Me dá só minha bênção Me dá só minha bênção Me dá só minha bênção Me abençoa, sou ebapa Me dá só minha bênção Me dá só minha bênção Me abençoa, sou ebapa Me abençoa, sou ebapa Me abençoa, sou ebapa Aleluia Me abençoa, sou ebapa Me abençoa, sou ebapa Agora acompanhe a belíssima voz de Gerson Rufino Com o título da música Ele é tudo Acompanhe Quanto passo pelas trevas Quando passo pelas trevas Ele é a minha luz Ele é a minha luz Ele é a minha força Quando eu pego a minha cruz Quando todos me abandonando Ele é o meu amigo Ele é na tempestade O meu mais seguro abril Quando o mundo me condena Ele é a minha salvação Ele é o meu caminho Ele é o meu caminho Quando estou sem direção Quando eu estou doente Ele é a minha cura Ele é a minha vida Quando a morte me procura Quando a vida fica amarga Jesus Cristo é o meu caminho Jesus Cristo é o meu Ele é meu advogado Se estou no banco do ré Eu não temerei o inferno Pois meu Deus que é eterno Preparou pra mim o céu Quando estou no mar de ódio Ele é o meu caminho Ele é o barco do amor Ele é o remédio certo Alivia a minha dor Nele enfrentarei o mal Pois eu sei que no final Vencerei o meu Senhor Onde estou faminto Ele é o pão Onde estou no abismo Ele é a mão Que me tira lá do fundo Onde estou chorando Ele é o meu riso Nunca falha quando eu preciso Na verdade Ele é o meu riso Ele é o meu riso Ele é o meu riso Onde estou chorando Onde estou faminto Ele é o meu riso Onde estou no abismo Ele é a mão Que me tira lá do fundo Onde estou chorando Ele é o meu riso Nunca falha quando eu preciso Na verdade Na verdade Ele é o meu riso Onde estou faminto Ele é o meu riso Onde estou no abismo Ele é a mão Que me tira lá do fundo Onde estou chorando Ele é o meu riso Onde estou chorando Ele é o meu riso Na verdade Ele é o meu riso Onde estou chorando Ele é o meu riso Onde estou chorando Onde estou chorando Ele é o meu riso Onde estou chorando Ele é o meu riso Onde estou chorando Onde estou chorando Ele é o meu riso Onde estou chorando Ele é o meu riso Ele é o meu riso Ele é o meu riso Chegamos ao fim de mais um programa Nossas páginas, inscreverem-se Irmã Violeta, ficamos com Simba Robote Com tema de louvor Tu és o Senhor Tu és o Senhor Ele é o ar que respiramos Ele é tudo nas nossas vidas Acompanhe o videoclipe Fiquem com a paz do Senhor Que Deus abençoe Em nome de Deus Glória, aleluia Tu és o Senhor Pai da minha vida Tu és o Senhor Nunca mudarás Tu és o Senhor Pai da minha vida Tu és o Senhor Pai da minha vida Tu és o Senhor Nunca mudarás Tu és o Senhor Pai da minha vida Tu és o Senhor Nunca mudarás Tu és o Senhor Tu és o Senhor Deus da minha vida Tu és o Senhor Nunca mudarás Tu és o Senhor Deus da minha vida Mais lo, mais lo Tu és o Senhor Nunca mudará Tu és o Senhor Deus na minha casa, Tu és o Senhor, nunca mudarás Nas fraquezas me levantou, na doença me deu a cura Tu és o Senhor, nunca mudarás Tu és o Senhor, Deus na minha vida Tu és o Senhor, nunca mudarás Mas na crise Tu és o Senhor, nos deste água do deserto Tu és o Senhor, nunca mudarás Alegrias da nossa vida, Tu és a minha salvação Eu te busco em dia e de noite, pra contemplar a sua grandeza Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Deus na minha vida Tu és o Senhor, nunca mudarás Tu és o Senhor, Deus na minha vida Tu és o Senhor, Deus na minha vida Tu és o Senhor, nunca mudarás Tu és o Senhor, Deus na minha vida Tu és o Senhor, nunca mudarás Meu senhor, tu é meu salvador Meu senhor, tu és meu salvador Meu senhor, tu é meu salvador Meu senhor, tu és meu salvador Na minha vida, tu és o seu Na minha família, tu és o seu Na minha casa, tu és o seu Na minha igreja, tu és o seu Na minha vida, tu és o seu Na minha vida, meu senhor, tu és meu salvador Na batalha, me dão vitória Tira vergonha da minha vida Tira vergonha da minha família Deixa, agora eu te adorarei Meu senhor, tu és meu salvador Quero adorar, meu senhor Quero adorar Quero adorar, meu senhor Quero adorar Quero ficar de joelho pra te exaltar, senhor Quero adorar, meu senhor Quero adorar, meu senhor Quero adorar Quero adorar Quero adorar, meu senhor Quero adorar Eu quero exaltar, meu senhor Quero adorar Meu coração tá disposto para te adorar Quero adorar Até meu espírito tá disposto pra te exaltar Quero adorar Apesar das fraquezas, apesar das barreiras Quero adorar Quero adorar Quero adorar Quero adorar Quero adorar Aleluia Tira vergonha da minha vida Aleluia 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 Eu quero te adorar Aleluia 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 Tu és o meu senhor Aleluia 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 A minha vida, se não fosse Deus Não sei Minha família, se não fosse Deus Não sei A minha graça, se não fosse Deus Eu não sei Se eu não seria a minha vida A minha vida, se não fosse Deus Amém Minha família, se não fosse Deus Amém A minha igreja, se não fosse Deus Amém Aleluia Aleluia A minha vida, se não fosse Deus A minha igreja, se não fosse Deus Se eu não fosse Deus Aleluia 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 Aleluia, aleluia meu Senhor Aleluia, aleluia Já me trama a cara da vida Ele só me dá para confiar Senhor, me protegeu Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia meu Senhor Aleluia, aleluia meu Senhor Se não fosse Deus, minha família se não fosse Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Já me mataram na vida Já me enterraram na vida Mas Senhora me guardou Aleluia, aleluia Diga comigo a sua vida se não fosse Deus A sua família se não fosse Deus Eu já não sei onde eu estou indo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia acabar quando o Senhor dizendo a sua vida que acabou já que o Senhor não falou nada, a sua vida não vai acabar, nem o seu ministério, nem o seu comércio, my God, será que eu posso profetizar na sua vida? eu disse, vai, my God, só vai acabar quando o Senhor terminar a minha vida será possivel minha família será possivel será possivel será possivel já me fizeram plano pra me envenenar só por causa que tô no trono a minha vida será possivel eu sim eu não sei você não seria eu não sei